Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui, mano. Ó, para de pular carnaval um pouco aí, segura a onda e bora pra mais um vídeo, mano. GTA 6 em março de 2025 e mais revelações da Rockstar, mano. Bora ver esse vídeo do Marlon X Gamer, que a gente já reagiu aqui à análise detalhada que ele fez do trailer do GTA 6. Inclusive, ele comentou aqui, então o react chegou nele. Mano, da hora demais isso, véi. Inclusive, eu falei no vídeo lá do Multiversos, que saiu essa semana. Acho que faz o quê? Uns dois dias que saiu, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Gravei o do Multiversos, do canal do ReShark lá. E aí eu falei, pô, mano, um salve pra você já. Eu sei que na grande maioria das vezes que eu reajo a um canal aqui, acaba chegando no criador, tal, tal, tal. Mandei o salve. E chegou, mano. O ReShark comentou lá, recentemente, né? Então chegou nele. E o Marlon X Gamer, que a gente reagiu, também já comentou aqui, mano. Então é isso, mano. Se quiser um autógrafo aí, você manda sulfite pra mim aqui, por correio, que eu dou um autógrafo. Por isso aí que eu já tô... Tá maluco, o cara tá estourado já, véi. Enfim, rapaziada, vamos ver como é que tá essa novela do GTA 6. E bora que bora, mano. Sem mais delongas. Ó, louco, véi. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, rapaziada. Deixa eu tirar meu webcam. Olha isso aqui, véi. Pô, é 200 milhões. Pô, que que é isso, rapaz? Toma vergonha, 200 milhões na conta? Tá louco, se ele não colocou isso aqui com hack, eu sou um... Uma geladeira Brastemp, pô. Ó, louco, olha os caras usando na cara dura, véi. Não, também não vou acusar, né? Não sei, né? Só fez 200 caiupéricos, né? Não tem como eu julgar aqui, né? Enfim, rapaziada, bora que bora. É isso aí, amigos. Chegou uma camiseta da seleção brasileira no GTA Online. Eu não sei vocês, mas eu já vou vestir a minha e acampar na frente do Forte Zancudo esperando a intervenção dos alienígenas. Mas esse não é o assunto do vídeo, só queria tirar essa piada do caminho. O assunto do vídeo é GTA 6 lançando em março de 2025. Eu vi uma notícia hoje, mano, falando disso aqui. Falou que o GTA 6 ia ser lançado um pouco mais cedo. Lá no meu feed do Google, às vezes, aparecem algumas notícias, né? E essa apareceu. Que legal que eu tô vendo isso aqui agora, mano. Foi justamente hoje que eu vi a notícia. Hoje? Que dia é hoje? Deixa eu ver. Hoje é dia 10, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, dia 10. Sábado. Esse vídeo vai estar saindo aqui pra vocês no dia... No dia 12, segunda-feira. Ontem, pra você que não sabe, aconteceu a conferência de investidores da Tech 2, como eles fazem a cada três meses. E essa conferência foi especial porque é a primeira logo depois do anúncio de GTA 6 que aconteceu em dezembro com o trailer que foi revelado. Foi no canal do Marlon que eu falei disso, mano. Isso é louco. Mó dubstep no fundo, mano. Mó balada aqui, mano. Só me passa pela cabeça o zóio dançando eletrônica. E nessa conferência, o presidente da Tech 2, o Estrela Zelnik, deu várias dicas, várias pistas de quando a gente pode esperar que GTA 6 vá ser lançado. E ao que tudo indica, a gente não vai ter que esperar até o final do ano de 2025, GTA 6 deve lançar antes. Já até março... Eu acho que eles chamam isso de ano fiscal. ...de 2025. E eu vou explicar porquê nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MarlonXGamer. Pois é, galera. Tá louco, hein? Já deixa o clima acumular em cima já, velho. Tô fazendo um esforço pra não derrubar aqui essa canequinha. Mal cabe meu dedo aqui na alcinha dela. Ó, vou tomar assim, ó. Conferência de investidores aconteceu ontem. Eu já tinha avisado nos meus perfis nas redes sociais, no Twitter, Facebook e também aqui na comunidade do canal. Teve gente pedindo que eu fizesse live pra ir comentando um pouco sobre isso, mas eu acho que eu me expressei um pouco mal na hora que eu falei que ia ter essa conferência, porque alguns de vocês entenderam que seria tipo um evento de games. Só que não é bem assim. Uma conferência de investidores, na verdade, é bem chata pra fazer uma live, porque é muito business, muito negócios. É como se fosse um evento mais voltado pra quem investe na empresa, pros investidores, pra quem compra ações. E esse tipo de conferência costuma ser muito positiva. Eles são sempre muito otimistas, porque, é claro, eles querem agradar quem coloca dinheiro dentro da empresa investindo nela. Então eles adocicam muito as palavras, falam como os jogos deles estão indo muito bem. O que não é mentira, na verdade. É totalmente real. GTA V... Isso é muito normal, né, rapaziada? Aqui no Brasil tem algumas conferências desse tipo. Acho que ali onde era... Onde costuma ser a Bienal do Livro, em São Paulo, acho que tem ali essas coisas assim, acho que de bicicleta, né, de... De natureza não, de fitness, de arquivos fitness, de... Não é fitness que chama. Enfim, aqueles alimentos low carb, alimentos, sei lá, mais leves, né, mais nutritivos. Acho que é isso, nutrição, acho que é isso. Tem vários desses nichos assim, né, tem de produto, né. É diferente de uma BGS, por exemplo, né, de um evento ali que é focado pro público. Tudo bem que esses que eu falei agora também é pro público, mas já é visando investidores, né. Isso é muito normal e eu acho que é até da hora, mano. GTA Online, Red Dead Redemption 2, bateram vários recordes que a gente vai ver aqui de números que foram revelados nessa conferência. E vale ressaltar, fazia um tempinho que eu não vi o trailer, mano. E ele tava colocando aqui uns flashbacks do trailer, o bagulho tá bizarro, né, mano. O bagulho tá bizarro, eu torço por você e por mim pra que nós consigamos comprar um PS5, mano. Eu já tenho pelo menos uma garantia que o meu PS4 ali, aqui onde eu moro, aqui na minha cidade, tem uma loja onde você... acho que todas as lojas de games fazem isso, né. Você dá o seu console antigo e eles abatem no valor do novo, né. Aí eu já vou conseguir fazer isso aí pra garantir um descontinho, tá ligado? Mas vamos conseguir, vamos ter fé. Nossa... Nesse ano de 2024, entre todas as empresas que a Take-Two é dona, que no caso não é só a Rockstar. Tem também... Tá vendo? Olha só, rapaziada. Ó, ó o controle do bichinho. Eu falei bem desse bichinho aqui lá no vídeo do jogos de PS5. Jogos de PS4 que parecem de PS5, mano. Vai lá ver que ficou legal esse... Esse vídeo. Eu vou abrir uma pesquisa aqui, só pra complementar o que eu disse lá no vídeo do... Do Power World, mano. Ó, vamos lá. Por que que eu falei que a gente não pode comparar o GTA 6 com o Power World? Se você não viu o vídeo, basicamente eu falei assim. Que o único jogo que não poderia vir travando, bugando, etc e tal, seria o GTA 6. Mas que a gente não poderia comparar os dois jogos por conta do orçamento. E aí que a gente entra. A Rockstar, mano, a Take-Two, né, gastou ali 80... Vamos arredondar, tá? 85 milhões de dólares em marketing. Em marketing. Beleza? Só o Power World, o game, o orçamento dele foi de 6.75 milhões, mano. Basicamente ali 7 milhões de dólares pra fazer o jogo, mano. Entendeu o que eu tô dizendo? A Take-Two tá gastando mais de 10 vezes esse valor só pra marketing, entendeu? Isso aqui é bom pra gente complementar a minha aspa que eu tinha falado ali naquele vídeo, né? Porque eu lembro que eu postei no YouTube Shorts também. E aí o cara perguntaram assim, ah, como assim barato, né? Mano, extremamente barato. 6 milhões de dólares pra um jogo é barato. Mas provavelmente essa pessoa que comentou não viu o vídeo inteiro. Mas eu falei que pra gente aqui, cidadão comum, 6 milhões de dólares até que a gente poderia... A gente ia conseguir fazer uma brincadeira, né? E também a 2K, que faz jogos como NBA 2K, WWE 2K, Civilization, que é também a publicadora da Angar 13, que faz o Mafia. E inclusive a Angar 13 tá fazendo um jogo de tênis, que vai ser lançado muito em breve. Acontece que esse valor de 84 milhões de dólares pro marketing da Take-Two nesse ano de 2024, é o dobro do que eles gastaram no ano passado, 2023, onde eles gastaram 42 milhões de dólares. Então a gente espera que esse valor absurdo de marketing seja dedicado boa parte dele pra publicidade de GTA 6. E isso inclui materiais promocionais, trailers... Eu era o que eu ia falar, até trailer, né, mano? Ai, meu Deus, mas se o GTA 6 precisa de marketing, eu sou um fogão de oito bocas. Não, calma, não é por aí também. Precisa. Não muito, mas precisa, né? Querendo ou não, trailer, banner, capa, enfim. Tudo aquilo ali tem que lançar uma grana. E, meu irmão, o bagulho deve ser uma grana absurda, tá? Só nessa cena da Lúcia aqui, ó, tem gente que anima o cabelo, tem gente que anima o rosto, tem gente que anima a roupa, tem gente que anima o cenário, meu irmão. Tá maluco, velho? Não sei nem por onde começar. Tais de spot na TV. E, é claro, nesse final de semana, pra você que não tá sabendo, acontece o Super Bowl, que é o maior evento esporte. Sabe, mano, a primeira coisa que ele falou que me veio na cabeça foi o Super Bowl, mano. Super Bowl, pra você que não sabe, é um dos maiores ali eventos, mano. Eu não lembro do que que é, se é futebol americano ou é beisebol. Acho que é futebol americano. Não vou falar besteira, porque quem gosta de Super Bowl aí vai me massacrar, mas, mano, basicamente é onde o Michael Jackson se apresentou, beleza? Você quer mais? Não quer, né? Meu irmão, o Husbe se apresentou no Super Bowl. O Husbe. O que você tem que investir de grana pra aparecer ali não tá escrito. nos Estados Unidos, onde, durante o Halftime Show, onde grandes trailers, grandes anúncios acontecem, e todo ano a gente fala isso, que a Rockstar pode aparecer no Super Bowl, mas nunca acontece. Ah, NFL, futebol americano. Eu não sei de onde eu tirei beisebol. Tô maluco, velho. Teste, vamos ver se esse ano vai acontecer. Ia ser muito doido ver alguma coisa... NFL, se você não sabe, é o... É a NBA do futebol americano. ...acionada a GTA 6 nesse Super Bowl. Então, vamos esperar domingo chegar pra ver se isso acontece, mas, voltando ao assunto do vídeo, por que a GTA 6 vai lançar até março de 2025? Por causa de uma outra pergunta que foi feita relacionada a GTA 6, onde foi perguntado sobre quais são as expectativas de lucro da empresa, da Tech 2, que é dona da Rockstar, pro ano fiscal de 2025, onde o... Nossa, é um número que não dá nem pra gente imaginar, velho. Tem um bichinho voando aqui. Vamos chutar legal? Vamos chutar beleza? Vamos chutar maneiro? Ah, é que é diferente de cinema. Vamos de... Vamos de 2 bilhões de dólares? Ou não? Vamos de 2 bilhões. 2... Ai, daqui, mano. Ai, bati até no microfone. 2 bilhões de dólares, vamos. Vamos, vamos de 2 bilhões, vai. ...calzeunique reforçou mais uma vez algo que ele já tinha falado antes, de que a empresa está esperando um lucro de 8 bilhões de dólares durante o ano fiscal... Ah, não tem baixo, hein? ... fiscal de 2025. Acontece que no mundo dos negócios, o ano fiscal é diferente do ano do calendário, como a gente costuma falar. O ano fiscal de... Pô, 8 bilhões é muito dinheiro, hein, mano? Você pode falar, nossa, meu, 2 bilhões? Você tá vivendo na lua. Mas, pô, 2 bilhões pra mim é dinheiro pra caramba, mano. Enfim, eu levei um pouco em base o orçamento do cinema, né? Tipo, quanto que fatura os filmes. Mas, mano, é muita grana, velho. De 2 pra 8 é um grande salto, né? Chutei mal. Admito que eu chutei mal. Mas 2 bilhões também se jogar na minha mão aqui, pelo amor de Deus, né, mano? Aí é brincadeira, né? O ano de 2025, na verdade, começa no dia 1º de abril de 2024 e vai até 31 de março de 2025. Então, a Take-Two tá esperando que nessa janela, nesse período de tempo, eles lucrem 8 bilhões de dólares. E como eu já disse antes aqui várias vezes no canal, a única coisa no mundo que poderia trazer esse tipo de lucro pra uma empresa é GTA 6. Sério, não tem nenhum filme que chegue perto disso. Até mesmo o filme mais lucrativo da história, que até hoje é Avatar, lançado em... 2009, lucrou até hoje cerca de 2,9 bilhões de dólares. GTA 5 só... Tá vendo por que que eu chutei 2 bilhões? Porque eu levei em consideração o cinema, mano. O cinema, a média ali, mano, é 1 bi a 2 bi quando o filme é sucesso. Ai, meu Deus, sucesso como? Avatar, Oppenheimer, Barbie. O que mais? Que a gente pode colocar Velozes Furiosos, Vingadores. Esses filmes assim que é sucesso, normalmente bate por essa média aí. 1 ou 2 bi, né? Então eu falei, pô, 2 bilhões, vamos chutar legal. Mas não, fui juvenil, né? O Zinho lucrou quase 4 vezes isso. Desses 8 bilhões de dólares que eles esperam lucrar até 2025, até o fechamento do ano fiscal, em 31 de março de 2025, pelo menos 5 bilhões vão ser em decorrência do GTA 6. É claro que esse valor de 8 bilhões, a gente tá falando de todas as empresas da Tech 2, que como eu disse aqui, são vários. Além da 2K, que é dona do Hangar 13, também tem a Private Vision e a desenvolvedora de jogos mobile chinesa Zynga. Então todas essas outras empresas da Tech 2 vão lucrar cerca de 3 bilhões e a Rockstar sozinha vai lucrar 5 bilhões, pelo menos é isso que eles estão esperando. Então eles estão muito otimistas de que o ano fiscal de 2020... Eu vou te falar, eu não acho que seja ousadia não, mano. Ai meu Deus, a Rockstar tá muito a última bolacha do pacote, mano. Acho que tá certo eles, mano. Os caras, eles têm o pé no chão de saber que eles têm a maior franquia da história dos games, mano. Eles têm na mão o jogo mais esperado de todos os tempos, mano. Eu acho que tem que se gabar mesmo, mano. Ah, vou lucrar 8 bilhões e é isso. Pô, é GTA 6, meu irmão. É bizarro, é o jogo mais esperado de todos os tempos. Tem que se gabar, mano. Se anunciar a Bully 2, acabou. Se anunciar a Bully 2, acabou também. 2025 vai trazer grandes lucros pra empresa. E como eu expliquei aqui, o ano fiscal é diferente do ano do calendário. E ele termina já no dia 31 de março de 2025. Então a Tech 2 tá esperando que antes desse período eles já lucrem esse valor. O que significa que GTA 6 vai lançar antes de 31 de março de 2025. Aí é claro, tem muitas outras teorias, muitas outras pessoas falando que na verdade eles estão com essa expectativa toda de lucros por causa da pré-venda do jogo. O que eu particularmente acho uma insanidade. Nunca existiu uma pré-venda nem de filme, nem de venda de ingresso, venda de show que chegue perto do valor que eles estão esperando de lucro só com pré-venda aqui. Se eles estão esperando 8 bilhões de lucros no ano fiscal de 2025, que termina em 31 de março de 2025, é porque o jogo vai lançar antes desse período. E a gente sabe que historicamente a Rockstar gosta dos meses de março e abril pra lançar jogos. Por exemplo, o próprio GTA 4 lançou em abril de 2008. E eles já anunciaram outros jogos também pra esse período, só que geralmente, vendo aí o histórico da Rockstar, às vezes acontece algum problema e o jogo acaba tendo que ser adiado. E é por isso que os meses de setembro e outubro costumam ser onde eles mais lançam jogos. Mas não seria estranho ver a Rockstar lançando um jogo em março ou abril. No caso, a gente já pode até descartar abril, porque como eu expliquei aqui, termina no dia 31 de março o ano fiscal. Então, eles estão esperando o lançamento antes. Eu diria ali por fevereiro ou março de 2025. Agora, a gente também teve uma atualização... O que o Marlon tá falando aqui, mano, é tipo assim, não chega a ser óbvio, né? Ele leu ali a notícia e ele tá sendo muito pé no chão em comentário. É porque assim, ele não tá teorizando nada, ele tá usando a lógica. É que eu acho que é muito válido e eu concordo com ele, mano. Eu não acho que seja de pré-venda também. Eu acho que é de fato insano você chutar 8 bilhões de lucro em pré-venda? Pelo amor de Deus, mano. Eu entendo que é GTA 6, mas mano, em pré-venda? Calma, né? Então, eu acho que o Marlon tá sendo muito pé no chão e acho que ele tem razão, velho. Se eles estão almerjando esse lucro nesse período de tempo, é porque vai vir coisa aí. ...dos números da Rockstar, de quanto eles venderam os seus jogos anunciados nessa conferência de investidores. GTA 5 foi anunciado que vendeu, até o presente momento, 195 milhões de cópias. Ou seja, tá quase, ele tá batendo na porta de atingir os 200 milhões de cópias. O que é um número impressionante e que consolida ele ainda como o segundo jogo mais vendido da história. É, não tem como passar do Minezinho, né? Olha lá. Mano, é bizarro, né, mano? Minecraft. Eu vou jogar na mesa agora. Vou jogar aqui o... Mano, olha que maluquice. Minecraft. Minecraft, ele é um jogo, mano, que causa um evento canônico na gente, mano. Você que tá me assistindo, muito provavelmente você já jogou Minecraft, já viu alguém jogando ou conhece. Um dos três, mano. E é muito bizarro que você, às vezes, pelo menos uma vez num ano, sente aquela vontade de jogar Minecraft, né, mano? É bizarro, mano. Minecraft, ele é um jogo que ele é atemporal, mano. Você jogou ele quando você era moleque ou quando você era menina, né? Tem público feminino que também me assiste aqui, a gente não pode esquecer. Então, mano, querendo ou não, uma hora você fala, pô, quero jogar o Minezinho, quero jogar o Minecraft, né? O Minecraft. É muito doido essa sensação que o jogo dá na gente, né, mano? Caramba, que vontade de jogar Minecraft. Eu vou chamar meu amigo pra jogar. Você joga ele por meia hora e depois guarda ele pra sempre e depois volta a jogar. Eu falo por mim, mano. Eu tenho o Minecraft aqui, o original. Tanto o Java quanto o Bedrock, que eu tenho instalado aqui, eu fiz questão de comprar. E, às vezes, me dá uma vontade de jogar, mano. É bizarro, mano. Minecraft é um jogo que desperta a nossa curiosidade. É muito merecido, mano. O jogo, na época, revolucionou. Você é louco. Muito merecido, mano. Mas também 200 milhões de cópias não é brincadeira, não, tá? Tá maluco? Quantas pessoas tem no Brasil? Do nada eu solto esses questionamentos aqui, né? Igual o... Quantos litros tem uma cana, né, mano? Tá louco. Se você não entender isso aqui é porque você não tá vendo os vídeos do canal. Tá precisando maratonar aí, né? Quantas pessoas tem no Brasil? Vamos ver. De acordo com os dados de 2021, no Brasil tem 214 milhões de pessoas, tá? Eu sei que não é bem assim, mas pra gente poder arredondar, é como se você pegasse um GTA V e distribuísse pra cada pessoa do Brasil, mano. Pô, pelo amor de Deus. Vai se lascar, velho. É muita coisa. Caso apenas de Minecraft. Mas como eu já sempre digo quando eu menciono esse número, Minecraft tá disponível pra uma infinidade de plataformas, incluindo celulares com a Pocket Edition e outras versões do jogo, além de... Você é louco, mano. Você roda até na calculadora se você quiser, mano. Você roda um Minecraft ali. E o jogo custa 15 dólares. Desde que ele lançou e depois que a Mojang foi comprada pela Microsoft, continua com esse preço. Enquanto que GTA V é um jogo full price, 60 dólares. Então, atingir... Eu paguei por volta de 120, 130 reais, mais ou menos. Foi por ali que eu paguei, mas também... Pelo amor de Deus, eu peguei os dois Minecrafts. Eu paguei super barato, mano. Querendo ou não, eu peguei os dois, né, velho? Eu não sei quanto ele tá hoje no site da Mojang, mas é por lá que o pessoal normalmente compra, né? E eu fiz um caminho diferente. Esse valor de 195 milhões de cópias e ser o segundo jogo mais vendido da história, estando disponível em menos plataformas e custando mais caro, é um valor muito impressionante. Além disso, eles também anunciaram que a franquia toda, GTA, vendeu 420 milhões. Sim, 4,20. Eu não vou deixar passar essa piadinha despercebido. E eles também atualizaram os números de Red Dead Redemption 2, que apesar de ter vendido bem menos, ainda é um grande sucesso pra Rockstar Games. Olha esse lobinho, velho. Não era lobo, era uma rapusa, né? Olha isso. Se consolidou agora como o sétimo jogo mais vendido da história, com 61 milhões de unidades. E isso também coloca ele como o segundo jogo mais vendido dos últimos seis anos nos Estados Unidos. Mais uma vez, um número impressionante que nenhuma outra desenvolvedora no mundo alcança. Outras coisas, outros bullet points importantes aí que aconteceram nessa conferência... A Rockstar é bizarra, mano. É o fato de que a Tech2 anunciou um corte de gastos com marketing. Por mais estranho que isso pareça, apesar de eu estar dizendo aqui que eles estão duplicando o valor que eles gastaram no ano passado, esse valor já é levando em consideração esse corte de gastos que eles estão fazendo pra aumentar a margem de lucros, o que é uma jogada muito estranha na minha opinião. E mesmo com esse corte de gastos, eles ainda estão investindo 84 milhões, como eu falei aqui. E pra terminar o vídeo com essa boa notícia de que a gente vai ter... É, assim, é absurdo. Os caras com corte de gasto, tá gastando 84 milhões, mano. Caramba, tem uma mosca aqui que eu tô doido pra dar 84 milhões de porrada nela, mano. GTA 6 no começo de 2025, muito provavelmente em vez do final do ano, a gente ainda teve a notícia do CEO da Ubisoft, o Yves Guillemont, que falou sobre GTA 6 em uma recente entrevista. E eu achei muito curioso... Sempre um véinho, cabeça branca. Se não é careca, cabeça branca, né, mano? Fala dele que eu vou ler aqui pra vocês agora. Quando perguntado sobre o lançamento de GTA 6 pra 2025 e como isso impacta a Ubisoft, que é, claro, uma concorrência da Rockstar Games, apesar de estar longe de chegar nos pés dela, o Yves Guillemont disse o seguinte... Abre aspas... O que nós vimos no passado é que a cada vez que um novo grande lançamento de GTA vai acontecer, mais e mais pessoas voltam pra indústria de jogos e isso ajuda outros jogos a vender também. Nós vimos isso com certeza e estamos realmente organizando as coisas em torno do lançamento desse jogo de GTA 6, que não sabemos exatamente quando vai acontecer. Fecha aspas. Mas aí ele decidiu lançar um shade pra Rockstar e disse o seguinte... Abre aspas... Nós consideramos que o lançamento de GTA 6 tá mais perto do nosso ano fiscal de 2026 do que no nosso ano fiscal de 2025. Fecha aspas. Ou seja, ele tá basicamente dizendo aí que ele tá achando que o jogo vai ser adiado. Continuando o que ele falou aqui, abre aspas... Mas o que vimos é que geralmente o lançamento de um novo GTA é positivo pra todo o mercado. E fizemos um bom lançamento com o GTA 5 e GTA Online e nas duas vezes conseguimos gerar lucros muito bons com os nossos lançamentos. Fecha aspas. Ou seja, basicamente o CEO da Ubisoft revelou aí que pra eles o lançamento de GTA 6 é positivo pra todo o mercado e que eles também vão lucrar... Deu uma azicada, né? Falou que vai ser adiado, não sei o quê. Mas ele tem um ponto positivo até, o Cabeça Branca. Ele tem um ponto. De fato, vai atrair muita gente, principalmente pros consoles, né? Principalmente pros consoles. Não tem jeito. Então até quem tem PC aí... Quem tem um pouco mais de orçamento disponível vai comprar um console pra jogar GTA 6. Não tem jeito, mano. Isso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Você há de concordar. Quem tem PC e tem um orçamento pra comprar um PS5 que não tem ainda vai comprar pra jogar GTA 6. Ai, meu Deus, mas vai comprar só pra jogar GTA 6, sim. Isso. Se eu, que já tenho um bom console... Pelo amor de Deus, o PS4 é um ótimo console. Quero um PS5 só por causa do GTA 6, acho que... Por menos o pessoal compra, fi. Junto com o GTA 6. Quer dizer, dá pra ver que até a concorrência tá animada e sai ganhando com o lançamento de GTA 6. É, eu não acho que tá tão animado assim, não. E querendo ou não, grande parte dessa massa que vai chegar... Vai chegar pro GTA 6, né? Consequentemente, eles podem tentar fazer um lançamento ali positivo, né? De algum jogo e tal, mas... Eu acho que as empresas não ficam tão animadas assim, tá? Eu acho que elas ficam com... Né? Na mão. Porque sabe que... Né? Se lançar... Por exemplo. Lançou um Watch Dogs. Lançou um GTA 6. Meu irmão. Ó. Pegou o Watch Dogs e colocou no bolso. Basicamente. O Fusca totalmente. Isso é um fato. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, né? Eu achei muito curioso essa fala dele. Sendo um pouco mais pessimista, achando que o jogo vai ser adiado, né? Vamos ver, né, Ubisoft? Afinal de contas, 12 anos já foram suficientes pra visitar Los Santos. Em 2025, venha para Vice City. Tô esperando vocês fazerem uma nova piada tão boa quanto essa quando o GTA 6 lançar, hein, Ives? Mas, pessoal, esse foi o vídeo. A gente fez aqui uma breve análise do que aconteceu ontem na conferência de investidores da Take-Two. Então é isso, minha rapaziada. Vou parar por aqui. Vídeo brabo. Mais um vídeo brabo do Marlon. Ó, meia hora de arquivo bruto já. Eu gosto do canal dele, mano. Eu conheci ele através... Foi uma... Acho que foi uma recomendação de vocês, inclusive, né? Que foi pra eu ver aquele vídeo do... O vídeo da análise detalhada do GTA 6. O vídeo foi super bem aqui no canal. Tá com quase 1.500 visualizações. Foi super bem aquele vídeo. E um salve aí, mano. Um salve pra você, Marlon. Se você estiver vendo esse vídeo aí. Seu trampo é, cara, sensacional. Seja pelo jogo de imagem. Você ilustra bem o que você fala. O canal tem uma qualidade, assim, insana. Levando em consideração que é um canal de 400 mil inscritos. Que a gente, pra caramba, tem muito potencial ali de um canal ali de mais de 1 milhão. Isso a gente não pode negar, fechou? Não vou falar mais daqui. Pra não... né? O vídeo já tá bem longo. Mas, basicamente, é o que eu já falei ao longo do vídeo, fechou? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. O que nos resta é esperar. E mais atualizações eu trago pra vocês com a minha linda opinião, fechou? Tamo junto. Vídeo de segunda, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E, ó... Não vai fazer besteira no carnaval, hein? Pule com cuidado, hein? Olha lá onde você vai pular, hein? É nóis.